A gente vai então repassar hoje na questão da reflexão de vigas e eixos e apresentar para vocês formalmente a equação da linha lática, que é a equação que vamos lá nas próximas aulas. É mais ou menos aqui o escopo do que a gente vai fazer, então como eu falei, dois assuntos acho que você já estudou bem, você já viu o sólido zoom e esses materiais zoom, que é o assunto de flexão pura, eu vou repassar o assunto de flexão pura a partir do pressuposto que você não está bem consolidado com essa ideia, provavelmente você deve ter usado a equação muito mais operacional e talvez não se focou muito da geometria que está lá. Quando eu falo flexão pura, eu estou falando basicamente daquela expressãozinha, daquela equação de tensão normal que você usava no curso de esses materiais zoom para calcular a tensão a partir do momento do fletor. Lembra daquela expressãozinha sigma igual a mc dividido por i e i era o momento de inércia diária? E hoje nós vamos ver como é que aquela equação foi obtida, então nós vamos ver de onde, de onde que ela saiu, ela não é a equação empírica, mas antes a gente vai ver a questão da relação curvatura de flexão e depois quando a gente vê flexão pura e revisar a flexão pura, a gente vai ver a relação momento curvatura que existe dessa expressão de flexão pura. No final, a gente vai ver que dá para igualar as duas coisas, a relação curvatura de flexão ou momento curvatura e o efeito de curvatura a gente iguala, por isso a gente vai igualar o efeito de momento e de flexão. E a gente vai ver que o efeito de momento e de flexão tem uma relação legal, uma relação de duas integrais que eu posso fazer a partir do momento do fletor para obter a deflexão. E por isso a gente chega na clássica equação da linha elástica que representa o problema de valor de contorno bastante interessante para se trabalhar e que a gente vai usar nas próximas aulas. Então essa basicamente é a meta da aula de hoje, uma aula que parece que é pouca coisa, mas não é. Tem muita coisa por trás aqui. A motivação da gente ter essa equação da linha elástica é a gente obter a deflexão de uma vida. A deflexão basicamente é o campo de deslocamento que eu tenho de uma estrutura. Eu vou chamar isso de U, de variável U, e vai ser uma função que varia ao longo do comprimento da viga. Vamos trabalhar só com estruturas unidimensionais. Poderia fazer a deflexão em uma placa e eu trabalharia com uma estrutura, com uma função que seria função de X e função de Y. Aqui eu vou trabalhar só com uma estrutura unidimensional com uma viga. E se você calcular essa deflexão, se você conhecer o campo de deflexão, é muito útil do ponto de vista prático, porque o primeiro que você conhecer como uma viga está refletindo, como uma viga se desloca pelos espontos, você poderia calcular algumas coisas interessantes, como os pontos de máximo. Se você tem também o campo de deslocamento calculado em uma viga, você conseguiria derivar esse campo de deslocamento para ter a deformação. Lembra do efeito de deformação que você tinha? Era basicamente você derivar esse deslocamento. Então, você pode usar uma estimativa de deformação e isso tudo é útil. Isso é onde você vai usar essas informações para análise, quando você faz uma estrutura de análise estática ou informações que você quer ter de projeto. Imagina, você tem um eixo e tem uma carcaça, alguma coisa. Se você vai ter um carregamento, você não quer que esse eixo encosta na carcaça. Então, você tem que saber prever quanto que esse eixo encosta pode se deslocar. Além da deflexão, a gente também consegue, que é o campo de deslocamento, essa função 1, a gente também consegue calcular a declividade, né? A declividade nada mais é do que a rotação, eu vou mostrar no desenho o que significa isso, mas ela nada mais é do que a rotação, né? Então, a equação da linha elástica, a gente vai ver que ela é uma relação da curvatura e o momento, certo? Por isso que a gente vai obter essas relações aqui que eu disse inicialmente, de curvatura e depois momento curvatura, porque a partir daí a gente vai conseguir calcular essa equação da linha elástica. Então, ela é função disso, tá? E a gente vai ver que o U, essa deflexão, vai ser calculada numa equação diferencial ordinária, vai representar um programa de valor de contorno, ou seja, eu tenho que ter uma equação diferencial ordinária, tá? Eu vou ter condições de contorno nessa equação. Essas condições de contorno, elas não vêm da minha estrutura. Então, eu vou vir dos pontos de apoio que eu posso ter, de cargas que eu posso ter aplicadas, um focamento específico que eu posso ter, e com isso eu consigo resolver essa equação. Para eu fazer essa resolução, solucionar essa equação, resolver esse problema, a gente vai fazer um monte de hipóteses para simplificar as coisas, tá? Algumas são até bem plausíveis, outras a gente vai ter que ter um pouco de boa vontade. Não de boa vontade, mas a gente vai ter que aceitar um pouco, tá? A primeira delas, que é uma hipótese um pouco forte, a gente vai falar que o material é homogêneo, isotrópico e elástico, que significa todas essas palavras, tá? O material ser homogêneo significa que o material não tem vazios, tá? Ele é completamente feito, certo? De um tipo de material que a gente considera contínuo, como um hipótese. E o material ser homogêneo significa que ele é sempre o mesmo material, tá? Ao longo do volume todo que eu tenho do sódio que a gente está tratando. A questão do isotrópico tem a ver com as propriedades elásticas, tá? Com as propriedades que eu uso para fazer essas relações de repetição, momento, as equações consecutivas, que é um assunto que a gente vai ver na sequência do curso. Mas ser isotrópico significa que as propriedades elásticas, as propriedades que eu tenho naquele material, são as mesmas em qualquer direção que eu andar, tá? Então, se eu andar ao longo do comprimento, se eu andar de forma transversal, se eu colocar um sistema de referência X, Y ou Z, e para ver o material isotrópico, no comum você colocar um eixo padrão 1, 2, 3. Coloca um eixo 1, 2, 3. Então, cada sentido que você caminhar ali, você tem uma propriedade elástica e essa propriedade elástica é igual. Ela é a mesma, tá? Não precisa colocar os sub-índices, senão ficaria um carnaval, assim, dessas propriedades elásticas. Inclusive, levantar propriedades elásticas dos materiais não isotrópicos é muito complicado, tá? Complicado sim, é custoso, tá? É um custo de laboratório, um custo de procedimento do material um pouco caro. E outra propriedade interessante é que a gente vai assumir que o comportamento do material é elástico linear. O que significa ser elástico linear? Significa que, se você colocar o carregamento, ele vai se deformar, vai se deslocar. Só que, se você tirar esse carregamento, tá? Ele volta na posição inicial, não é plástico, tá? Ele não fica deformado no fundo com vista plástico. Quer dizer, esse seria o elástico. O linear significa que equivale o possível da posição. Ou seja, se você colocar uma carga, ele se desloca o 1. Se você coloca uma carga 2, ele se desloca o 2. Se você coloca uma combinação da carga 1 e da carga 2, ele vai se deslocar também com uma combinação da carga 1 e da carga 2, tá? Com uma combinação delas. Então, essa é a primeira hipótese que a gente faz. Outra hipótese que nós vamos fazer é que o carregamento, tá? Vai estar contido no plano vertical de simetria, tá? O que significa plano vertical de simetria? Imagina que você tem a vida aqui. O carregamento que você aplica... Quando a gente vê um desenho, quando a gente vê os esquemas, a gente vai estar vendo um esquema 2D, um esquema no plano. Mas essa estrutura é uma estrutura espacial, concorda? Uma estrutura 3D. Então, o carregamento que você está vendo ali no desenho, ele sempre vai estar no meio exato ali da linha da viga, olhando por cima, tá? Ele vai estar sempre assumido aplicando no plano vertical de simetria. Não vai estar deslocado. Isso é uma questão importante para a gente ter, que é uma relação geométrica para nós fazermos, certo? Outro detalhe que a gente tem, o raio de curvatura vai permanecer normal às figas da viga. O que significa isso? Isso dá para ver pelo desenho. Você tem uma viga aqui, tá? Essa viga... Vou pegar uma reuninha que fica mais fácil. Você tem uma viga aqui, certo? Essa viga, ela tem uma flexão, ela sofre uma flexão. Quando ela sofre uma flexão, tem um raio aqui de curvatura. Esse raio de curvatura ao longo de todas as figas, em todos os pontinhos que você tiver, ele vai fazer um ângulo de 90 graus, tá? Ele vai fazer um ângulo de 90 graus. Vai permanecer normal às figas, é isso. Você vai fazer um ângulo de 90 graus. Na próxima slide tem uma figura, dá para ver bem isso, tá? Então essas são as hipóteses que permitem a gente calcular a equação da linha elástica. O que é a deflexão e declividade? Vamos enxergar a deflexão e a declividade em um esqueminha de uma viga. Aqui, imagina que eu tenho aqui uma viga AB, está na posição inicial vermelhinha aqui no X, e eu peguei uma força F e apliquei. Puxei essa viga para cima. Claro que aqui eu desenhei de forma muito forçada. Eu escrevo um deslocamento assim enorme só para a gente visualizar. Mas o que é a deflexão? A deflexão é o ponto, o quanto cada ponto varia. Dá para perceber o seguinte, de cara que eu estou olhando o desenho, perceba que o azul ali onde é o U, ele muda conforme eu mudo o ponto X. Para cada X, para cada posição espacial na viga, eu tenho um valor de deflexão diferente, certo? Se eu souber essa função, eu sei descrever como que é, eu sei desenhar como que a viga se deforma quando eu apliquei aquela carga F. E em cada ponto, se você fizer uma linha paralela a essa linha X, que é a linha azul ali em cima, e tomar o ângulo, você tem um ângulo teta, está vendo? Tem um ângulo teta. O que significa esse ângulo teta? É a declividade, tá? O ângulo teta basicamente é a declividade ou a rotação que eu tenho nos pontos, em cada ponto da viga. A gente vai ver que essa equação da linha elástica, essa equação para dar esse U, esse valor U, vai ser função do carregamento, de quanto eu estou carregando na viga, de como eu estou carregando na viga, que o carregamento vai influenciar o momento, o momento de flexão. Vai depender das condições de contorno que eu tenho na viga, e vai depender de uma propriedade elástica. Uma propriedade elástica que a gente vai definir, que na verdade é a combinação de todas as propriedades elásticas que você já conhece. Um é o módulo de elasticidade, a outra é o momento de inércia diária. Só que quando você pega o módulo de elasticidade e o momento de inércia diária, é o que a gente chama de rigidez à flexão, tá? Vou chamar de rigidez à flexão. Eu poderia ter outros termos de rigidez, rigidez à torção, certo? Estariam envolvidos com torção, a gente vai ver esse ponto de inércia diária. Eu posso ter rigidez axial, que seria o módulo de elasticidade multiplicado pela área da secção transversal. Mas, no caso aqui, a gente está estudando, a gente está verificando basicamente a rigidez à flexão, a rigidez à flexão que eu tenho na viga. Então, o meu objetivo aqui na aula de hoje vai obter a equação para a gente conseguir calcular quem é o u e quem é o teta. Tudo bem por aquilo? Alguma pergunta? Tá, começando então pelo primeiro tópico hoje, para a gente tentar obter essa equação. É a relação curvatura-deflexão que eu tenho numa viga. Dá para ver no desenho aqui a seguinte questão. Eu tenho uma viga AB. Eu tenho uma viga AB. Eu vou pegar a posição x dessa viga. e vou tomar o deslocamento ux. Vou tomar o deslocamento ux. Depois, eu vou dar um dx, um infinitesimal, um dx ao longo do comprimento, e vou pegar uma deflexão nessa posição que não vai ser mais ux. vai ser ux mais dx. Obviamente, perceba no eixo y que de ux até ux mais dx, do ux na posição x mais dx. Eu andei, eu tive um deslocamento ali, du. Eu tive um deslocamento ali, du, que variou. Certo? Num ângulo teta. O ponto na viga entre ir de ux até ux mais dx, eu tenho um arcozinho ali que é um ds. Esse ds acontece porque eu posso pegar um ponto O fora da viga. Note que quando eu faço essa deflexão, tem um raio de curvatura que depende da posição. Esse raio de curvatura não é uniforme, por exemplo. Tem regiões onde pode ser maior ou regiões onde pode ser menor. Então, se eu pegar esse ponto focal ali fora da viga, traçar uma reta até o ponto x, eu tenho um rho de x. Esse rho é o raio de curvatura da viga que eu tenho. O raio de curvatura da viga que eu tenho. E eu tenho ali um ângulo teta, que é a declividade na posição x, e tenho um teta mais dteta, que é a declividade ou a rotação, na posição x mais dx. Da figura, feita essa figura, desenhada essa figura, a gente consegue obter de relações ergonométricas relativamente simples, uma função para descrever o raio de curvatura da viga. A gente pode fazer o seguinte, que seno d teta, o seno desse ângulo da variação sintesimal desse ângulo, é a variação que eu tenho do arco ds dividido pelo raio de curvatura. A gente vai assumir a primeira hipótese, uma das hipóteses que a gente vai simplificar, a gente vai falar o seguinte, que essas rotações são pequenas. E isso realmente é pequeno, porque a gente está tratando um sólido. Os materiais sólidos, tem uma característica interessante deles, é que se aplica uma carga e eles se deformam um pouco, eles não deformam muito. Então, quando essas deformações são pequenas, e essas rotações, a flexão é pequena, e a declividade também é pequena, não é muito estranho, não é muito maluco se imaginar que seno d teta é muito pequenininho. Se ele é muito pequenininho, lembre que o seno de uma coisa muito pequenininha é igual a essa coisa muito pequenininha. Então, eu posso escrever que seno d teta é aproximadamente igual a d teta. Com isso, eu vou escrever uma primeira equaçãozinha que eu vou guardar, que eu vou usar, que é o seguinte, Rho d teta é igual a d s, tá? Rho d teta é igual a d s. Se você pegar o raio de curvatura e multiplicar pela variação infinitesimal da declividade, é igual a variação infinitesimal que você tem do arco, que faz da posição u de x até a posição u em x mais dx. Com isso, a gente pode ter uma primeira relação que é a equação da curvatura do eixo central da viga, tá? A curvatura do eixo central da viga, basta eu pegar o Rho d teta igual a d s e escrever, pegar o d s e passar para um lado e o Rho passar para o outro. Então, vai ficar 1 sobre Rho igual a d teta dividido por d s, tá? Então, 1 sobre Rho é 1 sobre o raio de curvatura é igual a d teta, o infinitesimal que eu tenho da declividade, da rotação, dividido por infinitesimal que eu tenho de d s, tá? Tudo isso eu obtive meramente de forma geométrica, vendo como é que faz uma flexão. Todas as relações que eu tenho aqui, eu aconselho você, em casa, pegar um papel ou um papel e tentar ir desenhando. Faça isso. Eu aconselho você fortemente fazer isso com uma reguinha molegata, tá? Faz com uma reguinha molegata. Tenta imaginar isso que eu estou fazendo aqui, tá? Para você ver o desenho da geometria. Isso ajuda bastante, bastante você visualizar isso daqui. Alguma pergunta daqui da relação curvatura e deflexão? Então, se tiver a relação curvatura e deflexão, guardo ela aqui e vamos continuar. Bem, dá para a gente ter agora a inclinação da linha elástica e aí eu vou fazer a seguinte questão. Eu vou tentar aproximar a deflexão no ponto u de x mais dx em função do u de x e em função do du. Para isso, eu vou aproximar, vou expandir u de x mais dx usando uma coisa que vocês usaram muito em cálculo 2, que é um dos cálculos mais importantes que tem. Na verdade, todos são importantes, né? Mas o cálculo 2 tem uma coisa muito importante no cálculo 2, que é a aproximação por séries. Vocês devem ter visto bastante a aproximação por série, principalmente de uma série que eu adoro, que é a série de Taylor. Por que eu adoro a série de Taylor? Porque eu quero fazer muita coisa com a série de Taylor. Dá realmente para fazer um milhão de coisas com a série de Taylor do arco da velha, tá? É uma aproximação muito simples de se fazer. Então, eu vou aproximar por série de Taylor esse u de x mais dx, o deslocamento, a deflexão da briga na posição x mais dx. Eu vou escrever ela como sendo a deflexão na posição que eu tinha anterior ao dx, que é o u de x, mais o quanto que o u variou ao longo do dx, du dx, na direção dx, tá? Tx com dx eu posso colocar ali. Então, o que basicamente é o seguinte. Dá para ver no desenho aqui, né? O u de x mais dx, basicamente é o u de x mais o petelecom infinitesimal que alterou na amplitude, no valor da deflexão, tá? Então, seria um u mais du. u de x mais dx é um u mais du. Do esboço, a gente também pode ter outras relações trigonométricas, tá? Eu posso ter uma relação trigonométrica de tangente, certo? Então, eu posso falar que a tangente de teta, olhando ali, ó, olhando ali na parte de embaixo, o x na linha que tem teta, eu posso falar que tangente de teta é igual ao cateto oposto pelo cateto adjacente, que é du dx. Então, tangente de teta é du dx. aqui eu posso escrever que teta é arco tangente de du dx. E eu posso escrever também que o cosseno de teta é tx ds, tá? O cosseno de teta é dx ds. O arco aqui, aliás, que é hipotenusa, tá? Então, o cosseno de teta é dx ds, tá aqui. Também eu posso assumir que tenho rotações pequenas, tá? Assumir que o deslocamento, que essas rotações são pequenas. Então, se eu fizer essa linearização, o cosseno de teta é aproximadamente 1, o cosseno de teta é aproximadamente teta, o cosseno de teta também é aproximadamente teta. Então, a declividade, a rotação, eu posso aproximar ela e tirar essa arco tangente é igual a du dx. Então, teta é du dx, tá? Teta é du dx, certo? Só que teta eu vi que é du ds. Então, du ds tem que ser igual a du dx. Daqui a gente tira o seguinte, que ds é igual a dx. Em outras palavras, em outras palavras, como esse teta, esse ângulo teta, ele é muito pequenininho, a declividade de dedicação é muito pequenininha, o ds é aproximadamente igual ao dx, tá? O que não é de se estranhar. Se você pegar uma viga aqui e fizer uma dedicação, se você imaginar e ver, você vai ver que a projeção ds em dx, quanto menor o teta, tá legal. Realmente, elas são próximas. Elas podem ser consideradas iguais. Então, você vê que ds é igual a dx. Com isso, se eu voltar na curvatura da viga, ds é igual a dx. Eu vou substituir aqui, eu vou substituir por dx. Ds eu vou substituir por dx. Então, se eu fizer isso, eu vou ter, então, que um sobre o ds, dx, ds é dx. Eu vou substituir por dx. Só que o teta, quanto que é o teta? du, ds, tá? E ds é dx. Então, eu vou substituir por du. Então, eu vou obter uma relação seguinte, que a relação curvatura, um sobre o raio de curvatura de uma viga, é aproximadamente igual à derivada segunda da deflexão. A derivada segunda da sua deflexão. Eu guardo essa equaçãozinha, que eu vou usar daqui a pouco. Agora, vamos tentar relembrar a deflexão pura, tá? Esse assunto de deflexão pura, pega o seu caderno de Rn1, que isso foi feito já por vocês. Você estudou isso. Qualquer limite de Rn1 tem isso bem explicado, isso que eu vou colocar aqui e mostrar pra vocês. Então, vamos tentar rever o que é a flexão, tá? Bem, assumindo a hipótese de material elástico linear, a gente sabe que a lei de Hooke, a equação constitutiva, é a tensão normal na direção x é igual ao modo de elasticidade na direção x, e yx é a deformação específica que eu tenho naquela direção x, tá? Aqui, a gente usa a hipótese de Navier. A hipótese de Navier diz que quando você aplica o momento estrutural em uma viga, todas as linhas que você tem nessa viga, elas ficam paralelas, tá? Essa daqui é a hipótese de Navier. O Navier é o mesmo do Navier Stokes, tá? No francês, estudou bastante mecânica no contínuo, e tem muita contribuição nisso, tá? Então, essa é a hipótese que a gente vai fazer. Aqui, só pra fazer um desenho da flexão cura pra você ver, é isso que eu falei, né? Então, você vai ter a flexão... Do jeito que eu fiz a flexão aqui, ó, com o momento fletor aplicado no infinitesimal de uma viga, eu coloquei os dois estes de referência, e aqui eu coloquei um pouco do que eu coloquei ali atrás sobre na relação declividade e inclinação, não, sobre curvatura e deflicção, tá? Eu coloquei algumas coisas na figura anterior. Então, eu tenho aquele ponto focal fora da viga, eu tenho o deteta, que é o infinitesimal de declividade que eu tenho, eu tenho um raio de curvatura até uma linha no meio da viga, que eu chamo de linha neutra, a linha espírita tem esse nome, porque eu vou assumir que naquela linha as tensões são nulas, tá? Não tá solicitado. E eu tenho ali, ó, infinitesimal da distância cd, infinitesimal dx, e todas as fibras ficam paralelas, tá? A deflexão, certo, que eu tenho é esse u, e esse u vai ter uma variação ali, do comprimento desse ar, tá? Que a gente pode pegar a partir do efeito de deformação na direção x, né? Outra questão importante, que é a desmontação que a gente usou quando nós fizemos as relações no momento cortante, ela atrasa o carregamento, né? Que a gente tá assumindo que as fibras superiores estão comprimidas e as fibras inferiores estão sendo tracionadas. A partir disso, dá pra gente fazer algumas relações geométricas ali, pra ver esse efeito de flexão pura, tá? Eu tô falando de efeito de flexão pura porque eu tô interessado só em minha flexão. O que acontece na prática é que, na prática, uma estrutura, quando ela é solicitada, ela tem uma combinação, ela sofre um carregamento combinado, onde ela vai sofrer flexão, posição, tudo ao mesmo tempo. É difícil estudar pelo mesmo tempo. Por isso, a gente pega casos ali mais específicos pra tentar estudar os defeitos separados, tá? Bem, a linha neutra que eu desenhei, tá desenhado aqui, essa ali em vermelho, tá? A linha neutra é uma linha imaginária, onde as tensões, a solicitação, a tensão normal ali é nula e não tá deformada. E ela é medida sempre a partir de um ponto focal O fora da fibra com o raio de curvatura. O ângulo de teta se relaciona ao comprimento de arco, tá? E aqui vale aquela hipótese que o raio de curvatura ele é sempre normal essas fibras todas que tem na fibra, e essas fibras todas elas ficam paralelas após o movimento. Certo? O ângulo de teta se relaciona com o comprimento de arco e com o raio de curvatura e a gente pode fazer uma aproximação da seguinte forma. eu vou escrever aqui seno de d teta é o rô sobre l, tá? Eu desculpa, l sobre rô. Seno de d teta é o l sobre rô. Eu vou imaginar que eu vou imaginando como se fosse um triângulozinho O, N, N, tá? Eu posso fazer uma relação trigonométrica. Mesma coisa. Eu vou assumir pequenas rotações. Assumindo pequenas rotações, sendo de teta é aproximadamente d teta, então eu posso falar que o comprimento de arco que eu tenho ali, l, ele é igual a rô d teta, tá? Ele é igual a rô d teta. Isso é praticamente quase igual ao que a gente fez antes ali. Com esse comprimento de arco y, linha, numa posição um pouco diferente da linha neutra, eu posso aproximar da mesma forma como sendo l, fi e como sendo um rô menos y. Por que rô menos y? Porque não é mais o comprimento. Você vir aqui, ó. Pegar um arco l, linha ali, ó. Não é mais o rô, o raio. É o raio menos, eu tenho que dar um pouquinho, tá? Esse pouquinho que eu vou andar, basicamente, é uma posição y, tá? Lembrando que aqui tá desenhado exagerado. Vai ser bem subdesimal. Então, uma posição, um arco com uma posição y, a partir acima da linha neutra, vai ser um rô menos y. Com isso, eu vou escrever um l, linha, como sendo um rô menos y, tá? Então, o raio de curvatura menos um pouquinho pra cima da linha neutra, multiplicado por d teta. Com isso, eu consigo calcular a deformação longitudinal que eu tenho na viga, tá? A deformação longitudinal que eu tenho na viga é a diferença entre os arcos. É a diferença que eu tenho entre o arco l, linha, menos r. Então, se eu pegar a l, linha, que é rô menos y, multiplicado por d teta, menos o l, o comprimento de arco l, que é rô d teta, eu vou encontrar que o comprimento de arco é menos y d teta. Então, a deformação específica, y, x, basicamente, eu pegar essa deformação longitudinal, essa deformação rô ali, né? Essa é a deformação delta que eu tenho aqui, e fazer ela dividida pelo comprimento do arco de referência. Então, por isso, eu vou obter menos y d teta dividido por rô d teta. Dá pra gente ver que a deformação específica ao longo do x, que eu vou ter, é menos a deflexão, menos y, menos a posição, desculpa, menos a posição que eu tenho a partir da linha neutra, dividido por rô. O negativo ali está associado à hipótese que a gente fez, que tá indo pra cima, tá? Que tem efeito de compressão e efeito de alteração. Mas a hipótese está caminhando pra cima. Se eu fizesse ela pra baixo, tá? Se eu fizesse ela pra baixo, estaria somando, tá? Então, aqui depende do que eu vou fazer. Então, a partir da linha neutra, eu lembra quando você calculava a inflexão? Você tinha que saber, você sabia que na secção transversal, na secção de secundária da briga, você tinha uma distribuição de tensão que variava linearmente conforme você mudava a y. Porque a transcrição era mc de ducuria. Eu não gosto de colocar mc de ducuria, eu gosto de colocar ny. Eu saber que eu tô andando na vertical. Então, conforme eu mude o ponto da vertical, a distribuição de tensão varia. E ela vai variar linearmente conforme a gente vai ver daqui a pouco, tá? Mas essa aqui é a deformação na direção x que eu tenho na vida. Feito isso, como eu sei que a deformação específica vai variar linearmente ao longo de y, medida linha neutra, é a relação também aqui, ó. Dá pra ver que a deformação ao longo do x, ela muda conforme mudar a posição de y pra uma posição de y específica. E ela depende do raio de curvatura. Eu vou substituir aquela expressão de deformação específica na lei de Rupa, tá? Na alimentação constitutiva, pra eu ter a relação de deformação e tensão. Substituindo, você pode ver, o módulo da cidade é igual a menos y por rô. Eu vou falar que, como o material é executivo, eu vou falar que é x igual a y. Agora, eu preciso ter uma relação entre sigma x. Pra fazer isso, eu vou partir da seguinte forma de suposto. Veja aqui, ó. Você tem um comprimento x e y. Peguei um pedacinho da viga aqui. Eu sei que, como a deformação varia linearmente ao longo da viga, eu sei que a tensão também vai variar linearmente ao longo da viga. Então, eu sei o seguinte, que as fibras, tudo que está acima da linha neutra, está sendo comprimido. Tudo que está abaixo da linha neutra está sendo acionado. Como é que você sabe isso? Cara, eu sei isso no desenho da hipótese que eu fiz. As fibras superiores comprimidas e as fibras inferiores tracionadas. Com isso, eu desenhei e fiz um esquema aqui na figura, mostrando as partes de tensão negativa e tensão positiva. Tensão que está tracionando e tensão que está comprimida. isso é obtido, basicamente, a partir e variando conforme valia o y. Então, dá para entender o seguinte, esse f de c seria uma carga, uma força que eu aplico na transversal da viga para gerar um momento, eu gerar esse momento fletor, tá? Com esse momento fletor que eu tenho, ter essa deformação, gerar essa deformação, gerar essa mudança na arquivatura, consequentemente essa deformação e ter valia essa equação. Fazendo isso, eu vou fazer simplesmente uma soma de momentos para garantir esse equilíbrio, tá? Então, eu sei o seguinte, que o momento de flexão que eu tenho aplicado na viga, que eu aplico na viga, se iguala com o efeito da tensão normal causada por essa flexão. E esse efeito, basicamente, é o seguinte, eu pegar a tensão, essa distribuição de tensão ao longo da área, essa exceção transversal que eu tenho da viga, dA, integrado, isso aqui dá a força, por quê? Basicamente, você sabe que a expressão de tensão, a distribuição de tensão e integrar ao longo de uma área, você vai ter a força que você tem aplicada ali, a força equivalente que você tem aplicada ali. Com isso, eu posso fazer essa força multiplicada como y, igual eu fiz aqui nessa figura, para fazer um balanço, tá? Se eu fizer esse balanço, eu tenho essa expressão aqui. Mas sigma x é quem? Sigma x, pela relação consecutiva, é o módulo de elasticidade, multiplicado em menos y, a posição dividida pelo raio de cubatura. Vou substituir essa expressão aqui em sigma x. Então, eu vou ter no momento mais uma integral na área do módulo de elasticidade, multiplicado por menos y dividido pelo raio de cubatura dA, tudo multiplicado por y. Esse y eu posso colocar dentro da integral. Uma vez que o módulo de elasticidade, a gente falou que o material é homogêneo, isotrópico, toda aquela história toda. O módulo de elasticidade não varia ao longo do ponto x, ele é o mesmo ao longo do ponto x. O material é o mesmo, não tem nenhuma mudança de material, não vazia nada. O módulo de elasticidade eu posso tirar da integral. Então, eu vou tirar o módulo de elasticidade integral, e eu posso tirar o rho, o raio da cubatura, também posso tirar da integral, porque ele não vai variar ao longo do x. Com isso, vai ficar só a integral de y ao quadrado dA, integral em área. Interessante. O que é a integral de y ao quadrado dA? Isso, basicamente, você expõe estático. Isso é o momento de inércia de área, isso é o momento de segunda ordem. Então, aqui, basicamente, o que eu estou vendo quando eu faço o momento de inércia de área, eu estou vendo o seguinte, como os elementos em que tem as imagens de área na secção de uma estrutura estão distribuídos em torno do CG. Basicamente, o momento de inércia de área é isso. Não é uma relação puramente matemática, puramente do nada. Ela tem esse sentido, essa medida de eu ter... Então, por exemplo, se eu tenho um momento de inércia muito alto ou muito baixo, você está no momento do teu curso que você já teria que ter esse sentimento do que significa isso. Você, quando eu estou no momento de inércia, você imaginar se você tem muita área ou pouca área envolvida. Claro, o que é legal é você ter o quê numa secção transversal? Pouca área envolvida, tá? Por isso que é legal você trabalhar com viga em I, ou com viga com perfil em L, ou com perfis vazados. Por quê? Porque você vai ter uma distribuição no momento de inércia que te garante resistência, tá? Com pouca distribuição de massa. Então, o momento de inércia de área é uma propriedade fabulosa, fantástica. Quando a gente for projetar vigas, nesse curso a gente faz pelo menos uma aula de produto de vida, mas eu deixo o grosso disso para elementos de mato, vocês vão ver que o momento de inércia de área é um cara que comanda o projeto de uma estrutura em termos de resistência e tal, é o momento de inércia de área. Então, aproveita essa parte também para revisar um pouco o teu grau de entendimento que você tem e o que significa o momento de inércia de área. Mas, enfim, aparece o momento de inércia de área aqui. Com isso, feito o momento de inércia de área, eu posso escrever e definir aquilo como o I, certo? Que eu vou falar que é o momento de inércia de área na viga, na direção Z, ou seja, o momento de inércia de área na direção Z, porque ele está saindo do plano. Ele sempre acompanha o momento, ele sempre acompanha a direção do momento aplicado. Então, com isso, a gente chega numa outra relação muito importante da aula de hoje, que é a relação momento-curvatura na viga. Eu tive uma relação deflexão-curvatura e agora eu tive uma relação momento-curvatura na viga. Essa relação momento-curvatura na viga, você aprendeu, você estudou, eu estou mostrando aqui, em 6 materiais 1. Eu chego nessa expressão, eu chego que momento aplicado na viga, momento de flexão é igual ao módulo de velocidade dividido por Rho, multiplicado por I. 1 sobre Rho é o raio de curvatura, que eu chamei de K. Então, eu vou pegar o N, o momento ali, e vou pegar o EI, EI eu vou chamar de rigidez da flexão, vou colocar para o outro lado. Então, eu vou pegar a rigidez da flexão. A rigidez da flexão pode variar ou não, depende muito da viga. Na maioria dos casos, nesse curso, eu posso assumir que a rigidez da flexão é constante ao longo da viga. Mas, se eu tiver variação de área de flexão, eu vou ter mudança no momento. Se eu tiver área, consequentemente, eu vou ter mudança na rigidez da flexão da viga. Mas, aqui, a relação curvatura-momento. Note que, antes, eu já tive uma relação curvatura-deflexão. Está aqui, 1 sobre Rho. Então, nos casos, a gente já chegou no que eu queria fazer na aula de hoje, que é obter a equação da linha elástica. Antes disso, é interessante a gente relembrar a expressão que você tinha lá em mecânica do sólido. É o seguinte, em esses materiais 1, tá? A tensão normal causada com flexão, então, eu substituí, dá menos Y sobre Rho. Só que sigma X é quem? Sigma X, a gente viu que é E, menos Y sobre Rho. Então, 1 sobre Rho, que é o raio de curvatura, essa relação curvatura-momento, certo? Eu vou pegar a relação de curvatura-momento e vou substituir na equação constitutiva. Com isso, eu obtenho essa expressão aqui. Todo mundo lembra dessa expressão? Essa expressão é a expressão que vocês usaram à torto-direita em resistência materiais 1 para calcular a tensão normal a partir da flexão. Essa expressão a gente também vai calcular aqui quando a gente tiver análise de tensões. Quando a gente estiver fazendo o carregamento combinado, a gente vai estar fazendo toda hora, a gente vai estar calculando a tensão normal. O sinal menos aqui, eu não vou tirar da expressão, não. Eu vou tirar sempre fisicamente os problemas que eu vou fazer, tá? Então, o que eu vou fazer analisando o ponto que eu vou estar fazendo, eu vou sempre tentar pegar uma reguinha, alguma coisa, pra falar, ó, o carregamento tá desse jeito. Esse ponto tá em flexão, mas ele tá comprimido ou tracionando? Eu defini o sinal de positivo ou negativo, certo? Bem, voltando, se eu combinar a relação momento-curvatura na vida com a relação deflexão-curvatura, eu obtenho essa equação aqui, ó. Então, n, momento, e, i, é igual a 1x2. Essa é a equação da linha elástica, tá? Essa é a equação da linha elástica. Aqui dá pra ver o seguinte, se você quiser obter a deflexão, basta você integrar, tá? Basta você integrar o momento, a expressão do momento flotor, mais duas vezes, tá? Se você pegar a relação do momento flotor e integrar mais duas vezes. Isso aqui dá pra ver, relembrar, a gente relembrar a relação do cargamento que eu tenho. O cortante, o cargamento é menos a cortante do tbx, e o q, então, vai ser menos dbx, a cortante é dmdx, a gente sabe que o cargamento é a derivada segunda de mdx. Então, o qx aqui é menos a derivada segunda de dx2 de m, certo? Mas m é quem? m é ei, em i, derivada segunda da deflexão dx2. Então, daqui a gente tira uma equação de quarto brau aqui, certo? Porque é o seguinte, se eu pegar o carregamento e integrar quatro vezes, certo? Dividindo por um sobre a rigidez da flexão, eu tenho a deflexão da viva. Eu tenho a deflexão da viva, tá? Então, a deflexão da viva eu posso obter pegando a expressão de carregamento e integrando quatro vezes, ou pegando a expressão de momento e integrando duas vezes. Então, a gente vai fazer uns exercícios agora para obter a equação da linha elástica. Claro, quando você faz essa integração, você obtém condições para retirar nas condições de contorno. Então, algumas observações finais, assim, na aula de hoje, tá? Para determinar a deflexão estática, você deve integrar o momento duas vezes ao longo do comprimento, obtendo duas condições de integração. Ou com a opção de você integrar também quatro vezes o carregamento. Claro que, para você meter o valor exato, você vai ter que usar a deflexão, que é um problema de valor de contorno, e está descrito como equação diferencial ordinária linear de segunda ordem, usando o momento, ou a equação de quarta ordem, se você estiver usando o carregamento. E as constantes envolvidas, você vai obter das condições de contorno. A declividade é do dx, então é necessário integrar uma vez a equação do elástico para obter a inclinação total. Então, se você pega aqui, ó, a declividade du, dx, você vai obter a declividade ou a rotação. O problema aqui é que, para você integrar a expressão de momento, ou integrar a expressão importante, lembre que isso não é uniforme ao longo da vida, tá? Isso é uma função muito descontínua, é uma função que tem muita dificuldade. Por isso que é muito interessante, muito apelativo, nós utilizarmos as funções singulares que nós estudamos ontem, para fazer essas integrações, tá? Então, se você usar isso, fica bem mais fácil. Porque, imagina, como eu falei, se você imaginar uma vida com quatro, cinco regiões, eu tenho que fazer quatro, cinco cortes. Você imaginou você integrar quatro, cinco regiões e ter que integrar quatro vezes? É meio difícil, né? Não difícil, é meio exaustivo. Então, uma forma bem efetiva de você resolver esse tipo de problema é você usar as funções singulares, que é o que a gente vai fazer nos próximos exemplos. Bem, então, esse é o assunto da aula de hoje. Não sei se tem alguma pergunta, alguma dúvida. Então, assim, na aula de hoje, só repassando, né? Nós vimos, então, a relação que eu tenho entre curvatura e defecção. Isso foi novo, tá? A primeira vez que vocês viram isso. E depois a relação curvatura-momento. Isso não é novo. Você viu o RM1. A gente já fez uma revisão aqui. O que eu fiz? Eu simplesmente juntei as duas definições, curvatura-defecção com curvatura-momento para obter a equação da linha elástica, tá? E, agora, o que resta para a gente é a gente ver como é que vamos a isso, né? Como é que eu aplico isso? Qualquer uma definição de vírus. Eu vou colocar até o começo da semana que vem mais alguns dois ou três exemplos que foram envolvidos. Mas, no site da disciplina que você encontra... Eu vou continuar fazendo a parte teórica para vocês na próxima semana. Na próxima semana eu vou apresentar para vocês o efeito de mais uma aula de estabilidade estrutural, que é uma aula de flambagem. Depois eu vou dar umas duas semanas que a gente não vai ter aula teórica, tá? Eu vou deixar essa aula não suprimizada porque tem os seus vídeos no YouTube. Os vídeos que já foram, já tem bastante vídeo já, se você pegar, e mais os outros, né? Então, eu acho que em termos didáticos, tá? Porque o vídeo não é para ser maratona Netflix, né? O cara, um dia antes da prova, ele vai maratonar. É para fazer todos de uma vez só. Cara, é muito chato, tá? Eu tenho que ser pensativos aos tipos. Então, eu penso em você também me vendo aos poucos, tá? Por isso que eu, a partir da semana que vem, eu vou dar duas semanas aí para assimilar bem. Então, pelo menos no horário da aula, você assista os vídeos e faça os exercícios e a gente discute pelo WhatsApp. Se tiver dúvida, pode mandar um comentário. Sei lá. Você vê a forma como você acha mais confortável você tirar as suas dúvidas. Porque no final do mês também, a gente está programando fazer o laboratório. O laboratório é deflexão de vidas, tá? Já tenho... Essa aula já foi gravada. É... Mas não coloquei... Eu vou tentar lá ainda. Não coloquei as informações de como vai funcionar esse laboratório, como a gente vai fazer, tá? Mas, basicamente, o laboratório é essa parte que eu vi hoje, essa calculada deflexão de vidas. Na verdade, no laboratório que a gente faz é medir a deflexão. Então, disponível para ter uma estrutura. Então, eu aplico o encarregamento. A vida vai ter uma deflexão. E essa deflexão, a gente mede alguns pontos com o relógio comparador. E aí, eu consigo comparar o valor da deflexão calculado no funcione de carregamento aplicado, que eu conheço na vida, na parte experimental, com o valor experimental que eu medi com o relógio comparador. Então, é um experimento bem legal. Você pode até plotar, fazer um gráfico da função da deflexão e comparar com os pontos que você mediu. Certo? Então, basicamente, é isso que a gente está fazendo. Se ninguém tiver nenhuma pergunta, nada, eu vou encerrar a gravação por aqui. para vir ter nenhuma gravação. 자is couro.